Antes de iniciarmos, quero fazer uma oração para que todas as palavras sejam bem proferidas, bem internalizadas a todos e como eu disse anteriormente, a mim também. Vou fazer um Pai Nosso como Cristo nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre. Quer me ver feliz? Estarei fazendo o pão, que alimenta o corpo, Quer me ver ainda mais feliz? Encontrarei-me em oração, fazendo bem ao Espírito. Não só de quem peço a intercessão, também a mim, que em contrição posso levar alívio a quem está aflito. Para mim, não há pedido bobo. Todos sabem onde aperto o calo. Portanto, aos bons espíritos, não me calo. E a eles sempre falo o clamor que vem do coração. Muitas vezes, ouço reclamações que a pessoa não sabe orar, ou não consegue orar. A oração pode ser feita em voz alta ou mentalmente, e deve estar centrada no seguinte princípio, ser feita com o coração. Onde deve ser feita e quando? Pode ser feita em qualquer lugar. Mas, para se ter um bom hábito e rotina, pode ser estipulado, como os melhores horários para as orações, aqueles nos quais estamos nos preparando para dormir, ou acordar, ou ainda nos horários das refeições. Pode ser feita no trânsito, e no trabalho, no trabalho, no trabalho, nos estudos, enfim. Em todos os momentos, podemos usufruir deste primoroso recurso, que é estar em conexão com o plano espiritual. E qual oração fazer? Qual a oração mais adequada? A oração que o próprio Cristo nos ensinou é de grande valia. É uma oração completa. Atentem para o conteúdo dela. Pai nosso, chamamos Deus de Pai, e nos aproximamos carinhosamente dele. Que estás no céu, que estás no plano espiritual, santificado seja o teu nome, que o nome de Deus seja considerado por nós, como santo, como muito bom, excelente e extraordinário. Venha a nós o vosso reino. Chamamos o reino de Deus para estar próximo a nós. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vontade de Deus, e não a nossa. Assim na terra como no céu, ou seja, em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, o alimento não nos falte, que possamos ter condições de fazer uso dele. Muitos possuem o alimento, mas estão impedidos de comer por restrições orgânicas ou recomendações médicas. Outros ainda não possuem condições de ter o alimento, de acondicioná-lo. Perdoai-nos as nossas ofensas. Muitas vezes nós ofendemos a Deus ao verbalizarmos ou fazermos algo que não é do agrado a Deus contra os nossos irmãos. Assim nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui é a parte prática da oração. Devemos realmente perdoar as ofensas que nos foram dirigidas, que nos foram feitas, senão serão palavras ao vento. jogadas fora mesmo. Pois se não perdoamos, não podemos orar essa parte do Pai Nosso. Então não podemos nem devemos orar o Pai Nosso. Perdoe, perdoe e perdoe. Setenta vezes sete se preciso for, ou seja, infinitamente como nos alertou o Cristo. e não nos deixeis cair em tentação. Cair em tentação é fazer o que desagrada a Deus, fazer o malefício a nós mesmos, ou aqueles que nos rodeiam. Mas livrai-nos do mal. Neste momento, pedimos a proteção a Deus para que nada de ruim nos aconteça. Porém, devemos observar as advertências. Se em algum local temos conhecimentos que as pessoas que ali vivem ou frequentam estão devotadas a praticar a maldade, não devemos frequentar ir a tais locais. E se formos, desavisadamente ou não, não podemos ficar culpando a Deus pelos infortúnios advindos de tal ou tais imprevidências, improcedências, ou nosso próprio descuido. ou ainda podemos fazer a oração que em nossos pensamentos brotarem, pois é do agrado de Deus também emanarmos de nós as palavras que nos aproximem dele, que o toquem, que nos façam estabelecer uma boa conexão com ele. Tenho agora um conto transmitido por Emmanuel ao Checo A Divina Visão Muitos anos orara certa devota implorando uma visão do Senhor. Mortificava-se aflitivas penitências ao quebraram-lhe o corpo e a alma. Exercitava não somente rigorosos jejuns, confiava-se a difícil adestramento espiritual e entesourara no íntimo preciosas virtudes cristãs. Em verdade, a adoração conduzira a um afastamento do mundo. Vivia isolada, quase sozinha, mas a humildade pura lhe constituía cristalina fonte de piedade. A oração converter a-se na vida em luz acesa, renunciara às posses humanas, mal se alimentava da janela ampla de seu alto aposento, convertido em genuflexório, fitava a amplidão azul entre preces e vocações. Muitas vezes notava que largo rumor de vozes vinha de baixo da via pública. Não se detinha, porém, nas tricas e intrigas dos homens. aprazia-lhe cultivar a fé sem mácula, sem manchas, faminta de integração com o divino amor. Em muitas ocasiões, olhos lavados em lágrimas, inquiria súplice ao alto. Mestre, quando virás? Findo a prece sublime, voltava aos afazeres domésticos, sabia consagrar-se ao bem das pessoas que lhe eram queridas, rogava-lhe sempre as melhores preces e intenções. Carinhosamente distribuía a água e o pão à mesa. Em seguida, entregava-se a identificante leitura de páginas benditas. Nossa irmã praticava muito bem o evangelho no lar. Mentalizava o exemplo dos santos e pedia-lhes força para conduzir a própria alma ao divino amigo. Milhares de dias alongaram-lhe a expectativa, rugas enormes marcavam-lhe agora o rosto. a cabeleira dantes basta e negra começava a encanecer. De olhos pousados no firmamento, meditava sempre, aguardando a visita celestial. Certa manhã, ensolarada, sopitando a emoção, viu que um ponto luminoso se formara no espaço, crescendo, crescendo, enchendo o ambiente, até que se transformou na excelsa figura do benfeitor eterno. O inesquecível amado, como que lhe vinha ao encontro? Que preciosa graça lhe fazia o Salvador? Levaria ao paraíso? enriquecê-la ia com o milagre de santas revelações? Parada, balbuciando com medora súplica, reparou, no entanto, que o mestre passou perto dela, como se não percebesse a presença. Entre o desapontamento e a admiração, viu que Jesus parara mais adiante na intimidade com os pedestres distraídos. Rapidamente, contendo a custo o coração no peito, desceu até a rua e, deslumbrada, abeirou-se do mestre e rogou de joelhos Senhor, digna-me recebê-me por escrava fiel, mostra-me a tua vontade, manda-me e obedecerei. O embaixador divino afagou-lhe os cabelos salpicados de neve e respondeu ajuda-me aqui e agora. Passará dentro em pouco pobre menino recém-nascido. Não tem pai que o ame na terra nem lar que o reconforte. Na aparência, é um rebento infeliz de apagar da mulher. entretanto é valioso trabalhador do reino de Deus cujo futuro nos cabe prevenir. Ajudemo-lo bem como a tantos outros irmãos necessitados aos quais devemos amparar com o nosso amor e dedicação. Logo após, por mais se esforçasse, ela nada mais viu o mestre como que se fundira na neblina esvoaçante. De alma renovada, porém, aguardou o sublime momento de servir. E quando a infortunada mãe apareceu, sobraçando o anjinho enfermo, a serva do Cristo socorreu-a de pronto com alimentação adequada e roupa agasalhante. Desde então, a devota não mais esperava a presença de Jesus e, transformada em móvel e zelosa, na janela do seu alto aposento, depois de prece curta, descia para o trabalho junto à multidão desconhecida, na execução de tarefas aparentemente sem importância, fosse para lavar a ferida de um transeunte, para socorrer uma criancinha doente ou para levar uma palavra de ânimo ou consolo, aprender a lição com o mestre e colocara em prática. E assim procedendo, adiante, tornou a ver muitas vezes o Senhor que lhe sorria reconhecido. Quando nos colocamos em oração, fazemos uma conexão com o Criador que nos torna melhor para nós mesmos e para os que nos rodeiam. Ao me pedirem oração, não consigo ficar indiferente. Mesmo em meus piores dias, jamais deixei de orar por aqueles que sempre me pedem. Todos aqueles que colocam os pedidos de oração no grupo do Chico, eu peço todos os dias, assim como muitos frequentadores aqui da casa, coloco-me em oração e rogo à equipe espiritual que cuide da melhor maneira possível e que cada um receba de acordo com o seu merecimento. Merecimento este que às vezes foi angariado não nesta vida, talvez em outras e muitas vezes por não entender porque não temos merecimentos ficamos resmungando brigando até com Deus por não sermos atendidos mas não é com barganha que Deus trabalha ele trabalha na fé e no merecimento e para ter merecimento precisamos nos colocar a serviço primeiro se não mereço preciso me melhorar para algum dia quem sabe ter méritos em minhas rogatórias mesmo sendo aquele que não está nas melhores condições de pedir às vezes nós nos achamos indignos de fazer preces em favor de outros mesmo assim façamos talvez nós não consigamos só as nossas mas façamos pelos nossos irmãos eles às vezes não tem forças para pedir mas tem todos os méritos para receber e às vezes também na sua simplicidade eles não conseguem se postar em oração para pedir por se acharem indignos façamos então nós as rogativas por eles para tornar-lhes a jornada menos pesada menos árdua esse outro caos do chico denominado justiça de cima é bem propício ao dia de hoje quatro operários solteiros quase todos da mesma idade compareceram ao tribunal da justiça de cima depois de haverem perdido o corpo físico num acidente fora do comum na terra foram analisados por idêntico padrão eram excelentes rapazes aniquilados pela morte foram prestadas as mesmas homenagens sociais e domésticas na vida espiritual contudo mostravam-se diferentes entre si reclamando variados estudos e diversa apreciação ostentando cada qual um halo de radiações específicas foram conduzidos ao juiz que lhes examinara os processos durante alguns dias atenciosamente o magistrado convidou um a um a lhe escutarem as determinações em nome do direito universal perante numerosa assembleia de interessados nas sentenças ao primeiro deles cercados de pontos escuros como se estivesse envolvido numa atmosfera pardacenta o compassivo julgador disse de maneira bondosa de tuas notas transparecem os pesados compromissos que assumiste utilizando os teus recursos de trabalho para fins inconfessáveis há muitas viúvas e órfãos chorando no mundo guardando amargas recordações de tuas práticas e de tua influência e porque o interpelado inquirisse quanto ao futuro que o aguardava o árbitro amigo o observou sem afetação volta a paisagem onde viveste e recomeça a luta de redenção reajustando o equilíbrio daqueles que prejudicaste és naturalmente obrigado a restituir-lhes a paz e a segurança aproximou-se então o segundo que se se movimentava sob irradiações menos nebulosas cinzentas e ouviu as seguintes considerações revelam os apontamentos a teu respeito que lesaste a fábrica em que trabalhavas tiveste vencimento e vantagens que não correspondem ao esforço que despendeste e percebendo-lhes as interrogações mentais acrescentou torna-te ao teu antigo núcleo de serviço e auxilia os teus companheiros e as máquinas que exploraste em mau sentido é indispensável resgate os débitos de alguns milhares de horas junto deles em atividade assistencial ao terceiro que se aproximou ao destoar dos precedentes pelo aspecto em que se apresentava disse o juiz generoso as informações de tua homagem no planeta terrestre explicam que demonstraste louvável correção no proceder não te valeste das tuas possibilidades de serviço para prejudicar os semelhantes não traístes as próprias obrigações e recebeu somente do mundo aquilo que te era realmente devido a tua consciência está quitte com a lei podes escolher o teu novo tipo de experiência mas ainda na terra onde precisas continuar no curso da própria sublimação em seguida surgiu o último vinha lindamente resplandecente um sorriso uma luz envolvendo uma claridade envolvia o todo parecendo emitir felicidade e luz em todas as direções o juiz inclinou-se diante dele e informou meu amigo a colheita de tua sementeira confere-te a elevação serviços mais nobres esperam-te mais alto o trabalhador humilde como como que desejoso de ocultar a luz que o coroava afastou-se em lágrimas de júbilo e gratidão nos braços de velhos amigos que o cercavam contentes em razão das perguntas a explodirem nos colegas despeitados que asseveravam nele conhecer um simples homem de trabalho humilde o julgador esclareceu persuasivo e bondoso o irmão promovido é um herói anônimo da renúncia nunca impôs qualquer prejuízo a alguém sempre respeitou a oficina em que se honrava com a sua colaboração e não se limitou a ser correto para com os deveres através dos quais conquistava o que lhe era necessário a vida sacrificava-se pelo bem de todos soube ser delicado nas situações mais difíceis suportava o fígado enfermo dos colegas com bondade e entendimento inspirava confiança distribuía estímulo e entusiasmo sorria e auxiliava sempre centenas de corações seguiram-no além da morte oferecendo-lhe preces alegrias e bênçãos a lei divina jamais se equivoca e porque o julgamento fora satisfatoriamente liquidado o tribunal da justiça de cima encerrou a sessão aprendamos com todos esses irmãos quais as práticas adequadas mais adequadas ao nosso viver sejamos como este último irmão tentemos ser como ele em nossas rogativas atos e ações e que não tenhamos procuremos não ter omissões perante todos e para finalizar quero repetir a oração do matuto que com sua simplicidade mostra como uma oração espontânea foi muito bem feita ó Deus nós está sempre pedindo as coisas para o senhor nós pede dinheiro nós pede trabalho pede para chover e se chover demais nós pede para parar para morde a coeta não afetar nós pede amor nós pede para casar pede casa para morar nós pede saúde nós pede proteção nós pede paz nós pede para deslindar os nós quando as coisas complica morde a vida correr melhor quando as coisas apertam nós reza pedindo tudo que farta é uma pedição sem fim e quando as coisas dá certo nós vai numa igreja mais perto e no pé de um santo que seja de devoção nós deixa uns mirréis e lá no cofre da frente nós coloca mais tostão mas hoje meu senhor bateu uma coisa esquisita e eu me pus a matutar nós pede 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 mas nós nunca pergunta como é que o senhor está se está triste ou se está contente com a gente se precisa de alguma coisa que a gente possa ajudar e por esse esquecimento o senhor tem que a desculpar ó Deus nós sempre pensa que o senhor não precisa de nada mas talvez não seja assim talvez o senhor precisa de mim sim o senhor precisa sim precisa da minha bondade precisa da minha alegria precisa da minha caridade no trato com os irmãos nós temos seu espelho nós temos a sua criação nós não pode fazer feio nem ficar fazendo rodeio nem desapontar o senhor nem amargar o seu sonho que foi um sonho de amor quando essa terra todinha criou ó Deus eu prometo vou rezar de outro jeito vou parar com a pedição e trocar milagre por tostão talvez eu interpeço uma graça mas antes vou ver direitinho o que é que andei fazendo de bom e se nada de bom eu encontrar muito vou me envergonhar e ainda vou pedir perdão perdão Senhor nosso Pai que está em toda parte santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas venha a nós o teu reino de amor e sabedoria seja feita a tua vontade acima de todos os desejos tanto na terra quanto nos círculos espirituais o pão nosso do corpo da mente dá-nos hoje perdoa as nossas dívidas ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade livrar-nos do mal que ainda reside em nós mesmos porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder da glória e da paz da justiça e do amor para sempre assim seja agora eu peço a todos os que ainda não colocaram uma água para fluidificar que assim o façam pode colocar para todos da família para todos que residem nos lares se acharem conveniente também levar um pouco dessa água para alguém do trabalho para alguém que está precisando e voltem os seus olhos aos céus a equipe espiritual pedindo que as energias prejudiciais que estejam em cada ambiente em cada canto de todos os lares sejam retiradas sejam colocadas as melhores energias provindas de todas as equipes espirituais levando o bálsamo a todos que assim o desejam não só nos lares como também nos locais de trabalho que os espíritos guardiões os anjos protetores como assim alguns gostam de chamar postem-se ao lado das pessoas nos quais agora estão com os pensamentos levando-as melhores energias renovando-as transformando-as em verdadeiros irmãos se aproximem que as rugas sejam de alegria e não mais de preocupação que as rusgas nos lares sejam dissipadas os abraços fraternos possam ser dados nesse momento se não fisicamente espiritualmente se aproximem em breve todos possam estar melhores ao finalizar que essas águas benditas fluidificadas por todas as equipes espirituais possam ser tomadas e todos se sintam bem melhores do que quando estavam ao iniciarmos essa oração vou pedir hoje a oração do santo anjo do senhor o nosso zeloso guardador que foi confiada a piedade divina sempre nos rege governa ilumina protegendo nos em todos os instantes que possamos ter uma semana abençoada todos sejam protegidos e amparados levem levem suas luzes onde quer que vocês estejam e as bênçãos divinas também estarão com vocês fiquem bem sempre protegidos e amparados na graça do nosso senhor assim seja o o o o o o Obrigado.